Bom dia, alunos dos nonos A e B. Estamos iniciando mais uma semana de atividades não presenciais. No componente curricular de História, vocês irão fazer duas atividades, seguindo as seguintes instruções para a realização da primeira atividade. Primeira instrução, assistir o vídeo de apresentação, que é este que eu estou fazendo para vocês. Depois, assistir uma videoaula sobre imigração e industrialização na República Velha. O link está disponível aqui nas instruções. E copiar o texto Industrialização no Brasil no caderno de História. É este texto aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Não é o texto do link aqui embaixo, certo? É o texto que está postado aqui na parte de História, no site da Secretaria da Educação. Aguardo vocês nos plantões de dúvidas. Até mais!